Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei o pai de multidões Tão distante, tão sozinho Buscando salvação Eu vejo árvores e viúvas Filhos pródios, tão longe do pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar tua salvação Eu serei o pai de multidões Vamos subir na serra Olha aí Só serra Olha pra isso Sobe, sobe, sobe Olha aí Vamos subir na montanha aí Maravilha Ficamos descendo Subindo a serra Subindo a serra Olha que maravilha Olha aí Isso agora é A flor da tarde Debaixo da neblina Essa rua de chão aqui Vamos subir na luta Caminhando no Rio Olha pra isso Olha pra isso Carro só passa dentro do Rio Olha aí Olha pra isso Vamos atravessar aqui Vamos atravessar aqui Olha para a aldeia Vamos atravessar aqui Carro no Rio A gente não chega lá Olha pra isso Graças a Deus atravessamos Graças a Deus Graças a Deus chegando aqui Nas pedras Graças a Deus Vamos aqui na igreja agora Olha aí A igreja pela acabadinha Vamos agora aqui Olha aí Viu? Igreja a qual o Ministério Fé em Ação Ajudou a reformar essa igreja toda Olha pra isso As crianças já estão ali esperando os brinquedos Olha lá Todos estão ali já Viu? Essa é a igreja aqui na aldeia Tá vendo? Aqui estão os terrenos E aqui é a igreja A qual foi reformada Tá vendo? Os irmãos ajudaram A reformar essa igreja Depois eu vou firmar por dentro dela também No culto Mas a igreja está reformada aí Viu? Deus é maravilhoso Sim, a roupa, pessoal A roupa vai ver o tamanho Vai ver o tamanho Vai ver o tamanho Vai ver o tamanho E pegando Isso É Ok Vamos nos preparando para pegar O brinquedo deles Um brinquedo ou uma roupa? Um brinquedo ou uma roupa? Sim Não tem permissão Não tem permissão Tá vendo o Natal deles feliz Tá vendo o Natal deles feliz Não é? Não tem? Olha aí Olha aí 5 6 7 8 8 8 10 12 13 14 14 As crianças da igreja a Santa de Deus em Benezuela do Haiti estão agradecendo a igreja no Ministério da Regulação onde o pastor Anderson está pastoreando, em nome de todas as crianças estou agradecendo a você e eu creio que Deus vai poder dar mais oportunidade para ajudar as crianças aqui, são presentes para as crianças no Natal então é muito importante poder ver a alegria que elas têm recebendo os brinquedos, as camisas e os presentes então nós estamos agradecendo vocês em nome de Jesus e vamos estar orando por vocês e continuar orando por nós também e nós estamos esperando mais brinquedos aqui neste lugar e eu também sou vocês poderos da mente Sim, vamos lá! Adivinhação! Passamos, tudo bem? É, sim, vamos lá! Eu serei um pai de multidões Tocarei em muitas gerações Eu serei um pai de multidões Tocarei em muitas gerações Música Acho que estamos passando brinquedos para as crianças em Natal deles E já estão ali fazendo as filas ali para pegar Está vendo? Olha aí, todos se preparando já para pegar os brinquedos Estão separando os brinquedos ali para eles Entendeu? Deus é fiel Bebiúvas Filhos pródios Tão longe do Pai Consolar os que choram Libertar os cativos Preparar o caminho Anunciar Tua salvação Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei E muitas gerações Eu vejo um povo Tão distante Tão sozinho Buscando salvação Eu vejo Óbuns Bebiúvas Filhos pródios Tão longe do Pai Consolar os que choram Libertar os que choram Libertar os cativos Eu serei Eu serei Eu serei Pai de multidões Tocarei Em muitas gerações Eu serei Eu serei Eu serei Com o salário Com o salário dos professores Né? E eles precisam estudar essas crianças Ali estão os professores Entendeu? E a gente vai fazer de tudo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para estar abençoando essas vidas Eu creio Porque Deus é maravilhoso Né? Então aí estão essas crianças E na direção do pastor Eudine O pastor Eudine está ali ó Né? Nós vamos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Estar abençoando essa escola Eu creio Que Deus é maravilhoso Aí quem não pega Não pega aí Deixa ele 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 Bom dia Para todos Bom dia É um prazer Para todos Hoje É um prazer Para todos nós É Porque se meu irmão recebeu Algo que eu não esperei As crianças estão recebendo Coisas não esperadas Dizem um grande obrigado Com o mundo Que pode ter por eu Estão agradecendo vocês De fato Que vocês Inviaram Essa coisa para mim Eu mesmo Com o Simão Mãe Eu Como diretor Com as crianças E professores Vamos Estar orando Para vocês Para que Vocês Podam continuar Pensando em nós Assim E Para proteger Para todos os projetos Que eu tenho Com vocês Capaz Para realizar Já Nós vamos Pedir a Deus De estar na frente De você Na entrada E para que Os projetos Ficam Realizar direitinho Amém Amém Por que Em nome de todas As crianças Nós agradecemos Muito Amém 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 Anunciar Tua salvação Eu serei o Pai de um monte de nós Eu tocarei em muitas gerações Eu serei, eu serei o Pai de um monte de nós Eu tocarei em muitas gerações Eu serei o Pai de um monte de nós Eu tocarei em muitas gerações Eu serei, eu serei o Pai de um monte de nós Eu tocarei em muitas gerações Eu tocarei em muitas gerações Eu tocarei em muitas gerações Porque as prisões são lá, onde surgiu a lua. Lua lá, Senhor, batia e machia. Contra a resposta, Senhor. Que nós somos, que nós somos, que nós morríamos. Que nós vamos ter reúne, que nós vamos ter reúne. 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 Toa o hospital eu quero te dizer que é lá. Uma orientação eu quero te espantirre. No meu dito. Um ane-��려 da sua Mar anarchão. Fulha sua erelha. No, mas para raid nesse metal era uma passada do degrado. itus. PAU FOB LEFIFIENOU PROS CUENTAR NOVO. Pastor Anderson. A Paz. Então. pastor, estamos aqui no campo agora e muita felicidade todo mundo sorrindo com as chuteiras que Deus abençoe grandemente a vida de vocês de todos que contribuíram para a felicidade da equipe aqui um forte abraço muito obrigado de coração, Deus abençoe a todos aí buscar te voas preparar o caminho anunciar tua salvação eu serei o pai de muitos e nós eu me trocarei em muitas gerações eu serei eu serei o pai de muitos e nós trocarei em muitas gerações eu serei o pai de muitos e nós trocarei em muitas gerações eu serei eu serei eu serei o pai de muitos e nós trocarei em muitas gerações eu serei eu serei o pai de muitos e nós trocarei e muitas gerações eu serei eu serei eu serei boa tarde boa tarde meu amigo eu serei que você enviou para a cooperativa do Haiti Deus abençoe você que Deus abençoe sua família que Deus abençoe seu trabalho que Deus abençoe seu trabalho Muito obrigado, nós estamos muito felizes com o presente, Deus abençoe você e a família que te dê saúde, que a provisão do Senhor possa ser constante no seu lar e que o Senhor venha retribuir 100 vezes mais tudo aquilo que você está ofertando para essa nação, principalmente para a cooperativa e nossas vidas também. Deus abençoe, obrigado, grande beijo, beijo para a família, Feliz Natal, Joye Noël, Joye Noël, Joye Noël, Feliz Ano Novo. Você está aqui para tentar ajudar essa escola, essa escola precisa ser fechada, está vendo? Ela é aberta e nós vamos tentar enviar, em nome de Jesus, as lonas para fechar aqui os lados, essa escola, dessas crianças. Em nome do Senhor seja glorificado.